O condutor que não guardar distância de segurança entre o veículo que dirige e o que segue imediatamente à sua frente estará cometendo uma infração de natureza. Esse tipo de pergunta é um dos tipos mais difíceis que tem. Eles te dão uma conduta, uma situação de trânsito e perguntam qual é a natureza dessa infração. É leve, é média, é grave ou gravíssima? Gente, são centenas de situações que são classificadas ali por natureza. Se é leve, média, grave ou gravíssima. Ainda tem os fatores agravantes, se é gravíssimo, se é gravíssimo, se é gravíssimo, se é gravíssimo. Enfim, é muito difícil. O pessoal vive me perguntando, não tem um macete para eu poder decorar isso tudo, não errar mais esse tipo de questão em prova? Olha, tem vários macetes, mas eu só gosto de ensinar macete cuja aplicabilidade alcance pelo menos 80%, 90%. Porque o macete não é uma regra, hora ou outra ele vai falhar, claro. Mas pelo menos 80% das vezes ele tem que ser aplicado. E aqui são muitas situações, então muitos macetes são necessários. Se a gente amarrar isso tudo, acaba complicando. E a sugestão que eu dou é, não preocupem com esse tipo de questão. Uma questão seca, direta, desse jeito aí, na prova, é muito raro de cair. É uma, duas, no máximo umas três. Para essa aqui eu tenho um macetinho. Um dos macetes, né? Que é, qual que é a situação proposta aí pela questão? É o não guardar distância de segurança. Prestaram? Quantas palavras tem nisso aí, nessa conduta? Não guardar distância de segurança. Cinco palavras. Cinco palavras equivale a cinco pontos. Vamos dizer assim? E qual é a natureza da infração que equivale a cinco pontos? A leve vale três, a média vale quatro, a grave vale cinco e a gravíssima vale sete. Então, cinco palavras, cinco pontos, infração grave. A resposta é alternativa D. Assinale a alternativa que responda a questão. Então, aqui nós temos a questão, a pergunta, entendeu? Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no... Aí tem um espaço aqui, uma lacuna a ser preenchida. Da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista, sempre que não houver outra lacuna. Ou faixa própria a eles destinadas. Qual é o tipo de veículo que a questão está perguntando aqui? Ciclomotores. São as famosas cinquentinhas, né? Aquelas que não passam de 50 km por hora, cuja potência do motor não passa de 50 cilindradas. O pessoal usa bem esse termo pejorativo. Então, aqui nós temos quantas lacunas? Duas. Consequentemente, se tiver alguma alternativa com uma lacuna só, um termo só para preencher essas lacunas, ou mais de dois, a gente já elimina. Vamos ver? Alternativa A tem dois termos, que eles são sempre separados por vírgula ou ponto e vírgula, tá? A, B, A, C e A, D, todas têm dois termos. Então, por esse macetinho aí não dá para eliminar, não. Mas vamos lá. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esses dois termos e encaixar dentro dessas duas lacunas. Vamos imaginar que a alternativa A aqui, ó, acostamento e circulação. Então, nessa lacuna estaria escrito acostamento. E nessa aqui estaria escrito circulação. E como é que ficaria, ó? O ciclo motor deve ser conduzido pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro, olha, preferencialmente no acostamento da faixa mais à direita. Olha que estranho. Ficou estranho, né? Eu até falei centro, porque eu já conheço o texto de cor. Então, eu acabei sendo induzida a dar continuidade ao que eu estava falando. Mas aqui não tem centro aqui, não. Aqui está uma lacuna a ser preenchida e a palavra que está sendo colocada lá para preencher aqui é acostamento. Então, preferencialmente no acostamento da faixa mais à direita, não existe, ficou estranho. Faixa da direita não tem acostamento. O acostamento é lá fora das faixas de circulação ali. Essa alternativa A, de cara, a gente já viu que ficou estranho com esse acostamento, que já eliminei ela. Vamos ver se a alternativa B cabe, então, ó. Esse primeiro termo aqui, trânsito, vai entrar nessa lacuna. E o segundo termo, bordo, vai entrar nessa lacuna aqui. Aí ficaria assim. Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no trânsito da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista, sempre que não houver bordo. Olha que estranho. Ficou no trânsito da faixa mais à direita. No bordo direito, sempre que não houver bordo. Como é que ele vai transitar pelo bordo se não houver bordo? Que confusão. Não coube bem esse bordo aqui, ficou muito estranho. E esse trânsito também. Mas o bordo, então, foi para convencer a gente que a resposta não é B. Já eliminei. Seria, então, a alternativa C? Vamos ver. Esse centro vai encaixando na primeira lacuna e acostamento na segunda. Vamos ler. Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita. Opa, começou a fazer sentido. Ou no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria a ele destinada. Só ficou uma dúvida aqui. Esse acostamento entrou nessa segunda lacuna. E se eu considerar essa alternativa C como certa, aqui, ó, esses veículos ciclomotores vão circular preferencialmente no centro da faixa mais à direita, ou no bordo direito da pista, se não houver acostamento. Quer dizer que se houver acostamento, os ciclomotores podem transitar por eles? Pode. Aliás, a prioridade é que ele circule pelo acostamento. Olha só. Aqui diz que ele deve circular no centro da faixa mais à direita, ou junto ao bordo direito, que é a linha lateral da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria a ele destinada. Quer dizer que se existir faixa própria pro ciclomotor circular. E se tiver acostamento, ele deve circular pelo acostamento. Estranho, né? Mas é isso que o código determina. Essa é a resposta, tá? Resposta C. O sistema responsável pelo acionamento dos equipamentos de sinalização do veículo é o... A pergunta que quer saber qual que é o sistema responsável pelo acionamento dos equipamentos de sinalização. Quando a gente fala sinalização do veículo, a gente lembra logo da seta. A seta é um dispositivo elétrico, não é? É o sistema de luz ali, ó, pra poder ficar piscando e indicando. Qual seria o sistema responsável por acender essa luz ali da seta, por exemplo? Que é um exemplo aqui de sinalização que a gente tá usando. Seria o sistema de transmissão? Não. O sistema de transmissão é responsável por pegar a força gerada pelo motor e levar até as rodas. Ele chama de transmissão por isso, porque ele transmite a força que o motor produz lá pras rodas. Então, não é a alternativa A. Seria o sistema de suspensão? Suspensão, então, os amortecedores, molas, né? Também não. Isso aí é pra absorver os impactos gerados por irregularidades na pista. Tá fora. Seria o sistema elétrico? Sim, pra alimentar ali a lâmpada, pra poder acender e piscar a seta. O sistema elétrico, certamente. Letra C é a resposta. E, obviamente, também não seria o sistema de freios, né, gente? Instrumento do painel que indica a temperatura do motor. Olha, qual o instrumento que tá ali no painel que indica a temperatura do motor? Seria o amperímetro. Amperímetro nos remete àquele termo pejorativo que os eletricistas não gostam de usar, que é de amperagem. Isso nem existe aí na ciência da elétrica. Mas, enfim, amperímetro nos remete à amperagem que nos remete à bateria, carga, energia elétrica. Não tem a ver com temperatura do motor, não, tá? Então, A tá fora. Seria, então, termômetro? Vocês acham que termômetro tem relação com temperatura? Tudo a ver, né? Então, certamente, será essa a resposta. Seria o odômetro? O que é o odômetro? Odômetro é aqueles números que registram ali a quilometragem que o veículo já percorreu, né? Então, não é também. E o manômetro? O manômetro é que controla ali, que mostra, demonstra a pressão do óleo no sistema. Também não é a resposta. A resposta, letra B mesmo, tá aí. Isso aí é conhecimento técnico. Se você tem dúvidas, se você é uma das pessoas que não entende nada de mecânica, nem o básico, sim. Lá no nosso curso tem. É só procurar autoscolaonline.net. Cursos online, primeira habilitação. Tem curso de mecânica lá para deixar você preparadíssimo, não errar esse tipo de questão em prova, tá? A placa A14 adverte que você vai encontrar esse código da placa, que não precisa preocupar com isso, tá? Antigamente aparecia só o código. Não aparecia a placa assim na questão, igual está aparecendo agora. Aí a pessoa tinha que pegar o código, ir lá numa tabela, ver que sinalização é aquela. Na verdade, não precisaria nem ter aqui esse código, né? Dá para fazer a pergunta sem ter o código. Mas só para você saber que esse código refere-se a essa placa. Não precisa decorar esse código, não precisa saber nada dele, tá bom? Deixa aqui, então olhou a placa aqui, beleza. Aqui está divertindo que você vai encontrar o quê? De fato, ela está divertindo, né? Porque ela é uma placa de advertência. Você vai encontrar o quê? O que tem desenhado dentro dessa placa aqui? É um semáforo, não é? Vamos ver, é um estreitamento de pista? Claro que não. É um canteiro de obras? Não. Um cruzamento? Não, não necessariamente é um cruzamento, porque o semáforo não é colocado só onde tem cruzamento, né? Vamos lá, aqui também não. Um semáforo à frente. Eita, semáforo, não tem nem como errar uma questão dessa. Essa resposta é D. Mas eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. Muitas vezes a pergunta, ela não se limita a perguntar o que você vai encontrar. Às vezes ela pergunta o que significa e coisas em torno daquilo ali. Então eu preparei um material retirado lá do manual técnico de sinalização que eu quero te mostrar. Vem comigo. Aqui está. Esse é o tipo de sinalização que serve para controle de tráfego. E o sinal é semáforo à frente, é o significado da placa, é o código referência dele aqui, tá vendo? O significado é, o sinal A14 adverte o condutor do veículo a existência adiante de uma sinalização semafórica de regulamentação. Olha o perigo aqui. Se na sua prova eu tivesse perguntado o jeito que caiu lá a questão, que eu mostrei agora para vocês, tivesse caído desse jeito aqui, você marcaria que é verdade? Sem ver aqui agora o que eu estou te mostrando? Você está vendo que é uma placa de advertência. E quando você vê aqui, ó, regulamentação, já bate aquela dúvida. E aí, é ou não é? É. Porque aqui, por enquanto, é só a placa que está te alertando sobre o que você vai encontrar à frente. O que você vai encontrar lá na frente, ó, existência adiante. Você vai encontrar lá na frente o quê? Uma sinalização semafórica de regulamentação. Ó, Ronaldo, mas existe sinalização semafórica de advertência? Existe. Aí é que está. Então, aqui está tudo certinho. Você vai encontrar lá na frente uma sinalização semafórica de regulamentação. Cuidado para não se confundir só pelo fato de isso estar sendo alertado por uma placa de advertência, tá? E aqui ainda diz, ó, deve ser utilizado quando existir semáforo adiante. Em situações de difícil percepção, assim, corre o risco do condutor ali, olhando outras coisas, não vê o semáforo. Aí eles colocam a placa avisando. O que possa comprometer a segurança dos usuários da via, tais como, aí entra, não vamos entrar no mérito. Voltando lá então à nossa questão. Resposta D, já dada aí para vocês. O melhor local no corpo para se verificar a pulsação é... Quando a gente fala pulsação, a pessoa já logo lembra que, ah, é aqui que eu olho o pulso, ó, coloco o dedinho aqui, coisa e tal, porque aqui que é o pulso. Não. Pulsar é o fato da artéria ali, ela dilatar em razão daquela onda, né, do sangue que é projetado ali. O coração comprime, projeta o sangue pela artéria, ela dilata, aí pulsa. Isso é pulsar. E essa pulsação, ela pode acontecer aqui no punho, porque essa região aqui chama-se punho e não pulso, né? Essa pulsação você pode perceber aqui no punho, pode perceber aqui no pescoço, aqui em cima na fronte, na virilha, em vários pontos. Mas o melhor lugar para você verificar a pulsação do corpo é no pescoço. Pescoço, aqui, ó. Beleza? Anotem aí. Resposta, então, letra A. O condutor se torna inabilitado para conduzir veículo automotor? Em qual dessas situações, hein? Inabilitado quer dizer, não tem habilitação para conduzir. Ele se torna, ele tinha, mas a partir daquele momento ele tornou-se inabilitado. Aqui na alternativa A diz, quando o exame psicotécnico estiver vencido. Olha, quando a gente pensa assim, a gente logo pensa, ah, então a habilitação da pessoa venceu. Se ela venceu, ele não pode dirigir. Tem dois poréns nisso aí. Primeiro que psicotécnico não existe na legislação de trânsito, né? Existe avaliação médica e psicológica. Segundo que não são todas as categorias de habilitação, todas as circunstâncias que requerem a revalidação do psicotécnico. Psicotécnico, no termo pejorativo, a cada cinco anos, né? No caso da pessoa que tem uma habilitação A e B, não é exercitividade remunerada. Ele só vai lá reavaliar-se, né? Passar por avaliação médica e normalmente restringe um exame de vista. Ele não faz esse psicotécnico. Enfim, fica assim vários poréns. Então esse psicotécnico aqui, ó, de certa forma é errado. Eu deixaria ele aqui meio que em aberto. É contestável, é uma alternativa contestável. Se o seu veículo for removido, ó, o veículo foi removido. Estava lá com o licenciamento vencido, não providenciou na hora ali, o agente fiscalizando pegou, autuou o condutor e mandou remover o veículo para o pátio. Nesse momento o condutor se torna inabilitado? Claro que não. Se quiser pegar outro veículo ali, legal, né? Se estiver regular, vamos dizer assim, ele pode sair dirigindo normalmente. Então essa aqui não é. Sua carteira na sua habilitação foi perdida? Ele perdeu para a rua fora? Não, isso aí não o torna inabilitado, até porque hoje em dia você já pode apresentar a habilitação até por meio de aplicativo no celular, né? Então C está fora. Alternativa D, sua carteira na sua habilitação for caçada. O que é caçada? Perdeu ela? Vai recolher a mão da abaixo no seu prontuário e você não tem mais, no seu renasco, você não tem mais habilitação. Olha, eu não tenho nenhuma dúvida que essa alternativa D aqui torna o condutor inabilitado. Já a alternativa A eu fiquei na dúvida, né? Entre A e D, o que vocês marcariam? Eu também fico com a D. Diante da placa R29, você entende que é placa R29, precisa decorar o código? Não precisa, é só fazer uma referência, o código referência dessa placa lá no manual técnico de sinalização. Antigamente as provas não vinham com a imagem da placa. Aí o aluno precisava pegar uma tabela, pegar esse código lá na tabela, olhar, hoje não precisa de nada disso. Então dá para fazer a pergunta aqui sem usar o código, porque já tem a placa do lado. Mas enfim, não se assustem com esse código, não precisa decorar isso, ok? Então diante dessa placa R29, que é essa placa aqui, você entende que é o quê? Então eu estou vendo aqui um pedestre aparentemente caminhando e tem um corte, uma tarja cortando. Essa tarja cortando, ela proíbe algo. Então proíbe pedestre, mesmo que a pessoa não tenha estudado ali o significado das placas. Você está vendo como é que já dá para compreender um pedestre caminhando ou transitando, ele é proibido. Então é proibido o trânsito de pedestres? Vamos ver se tem essa alternativa aqui, ó. Alternativa A, proibido o trânsito de pedestres, olha só. A alternativa B, proibido realizar a operação de ultrapassagem. Que ultrapassagem, nada a ver, né? Proibido andar de faixa de rolamento? Não, o pedestre também não vai andar por faixa de rolamento, não. Uma área para travessia de pedestres? Quer dizer que aqui é uma área exclusiva? Se fosse, não teria aqui a tarja cortando, proibindo, mas também não é. Também tem uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês em relação a essa sinalização lá no manual técnico de sinalização. Quer ver? Então vem comigo. Aqui está, é um sinal que é proibido o trânsito de pedestres, está aqui. Olha o código referência dele, está vendo? Isso aqui eu copiei de dentro do manual técnico de sinalização. Está aqui a placa bonitinha, nem está em resolução tão boa assim, tá? Eu copiei lá do manual, ela já estava ruim assim. Qual o significado? Assinala o pedestre a proibição de transitar na via ou área com restrição. Agora presta atenção nessa última informação aqui, ó. Princípios de utilização. O sinal R29, essa placa, deve ser utilizado para proibir a entrada ou passagem, vejam bem, entrada ou passagem de pedestres em uma área ou via, quando se verificar que isso pode ser prejudicial à sua segurança e a do trânsito em geral. Agora vejam, o sinal R29 tem validade a partir de onde? Do ponto onde é colocada a placa. Antes da placa, por exemplo, a pessoa vê uma placa dessa lá no meio da rua, no meio de uma... Quando eu falo no meio da rua, não é no meio do trânsito não, né? Tem o princípio e o final da rua. Então ali no meio, entre o princípio e o final, você encontra uma placa dessa. É claro que até chegar nela o pedestre não sabia que era proibir transitar por ali. Então a partir dali não pode transitar, tá? É a partir do ponto onde a placa se encontrar e isso é uma pergunta que pode cair na sua prova. Voltando então à nossa questãozinha, resposta já foi dada, alternativa A. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, esse segundo aqui tem gente que confunde com o segundo de depois do primeiro, né? Primeiro, segundo, terceiro, não, não. Segundo é conforme está escrito ou conforme consta. Então esse segundo é isso. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as vias urbanas classificam-se em... Tem que tomar muito cuidado com essas perguntinhas de vias, porque eu vejo o pessoal errando essa questão direta em prova e acontece o seguinte. As vias são divididas como? Urbanas e rurais. Ah, mas aqui a pergunta foi como são divididas as vias urbanas. Então é uma subdivisão. As vias urbanas são subdivididas em quatro tipos. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. E as rurais? Rodovias e estradas. Vamos fazer um esqueminha aqui rapidinho aqui do lado, ó. Então vai ser urbanas e rurais. As rurais são só duas, rodovias e estradas. Urbanas, aí tem a trânsito rápido, arterial, coletora. Vou fechar aqui, né? Um coletora. Tá difícil aqui descrever um L e um N, né? Um coletora e local. Rodovia e estrada aqui, qual é a diferença? A rodovia tem asfalto, é pavimentada, a estrada não tem. Trânsito rápido e arterial são vias de fluxo principal, fluxo mais intenso. Coletora e local são vias de menos trânsito. Não vamos entrar em mais detalhes aí, porque o objetivo aqui é responder a pergunta. Mas tem também que decorar quais são as velocidades pré-estabelecidas pelo código para cada uma dessas vias. Tudo isso a gente ensina lá no nosso curso, autoscolonline.net. Cursos online, clica lá, você vai encontrar. Site www.autoscolonline.net. Não se esquece. Então as vias urbanas são trânsito rápido, arterial, coletora e local. Via rápida, preferencial, secundária? Não, tá fora. Preferencial, plano? Não, tá fora. Nem existe via preferencial mais não, tá gente? Isso acabou. Isso no antigo código tinha. Hoje em dia tem mais não. Apareceu preferencial assim? Você já pode eliminar, tá? Falou de via. Apareceu preferencial? Já pode eliminando, ó. Sobrou o que aqui pra nós? AC, né? Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Quem ficou até o final da correção, pegou aí boas dicas em relação à classificação de vias, né? As placas que sinalizam o sentido de circulação da via, na qual o condutor pretende entrar ou cruzar, são placas de que, hein? Quais placas que sinalizam o sentido de circulação da via? Olha, pra determinar se o trânsito naquela via é pra direita ou pra esquerda, tem que ser uma placa imperativa, que determina de fato. E quais placas que tem esse poder de impor? São as placas de... Então, vamos lá. Vou até mostrar pra vocês no quadro aqui que placas são essas. Vem comigo. Tá aqui. São essas duas aqui, ó. Obviamente que não vão estar as duas lá, né? Você chegou, tem uma interseção em T, né? Vamos imaginar aqui uma interseção em T, ó. Aí no final dessa interseção em T, seu cartas, tá chegando aqui, nesse local aqui você vê uma plaquinha dessa. Se ela está apontando pra direita, óbvio que essa via, a circulação é só pra direita. Se ela está apontando pra esquerda, o contrário. Então essas são as placas que indicam o sentido de circulação da via. Voltando lá na questão, então. Elas são placas de... Educativas? Não. São placas de serviços auxiliares, aquelas azulzinhas? Também não. São placas de vertência, aquelas amarelinhas? Também não. São placas de regulamentação, letra C. Tchau. Tchau. Tchau.